Fala galera! Sejam todos bem-vindos a mais um Flaviano Responde desse canal. Fiquem ligados aí que o Flaviano Responde de hoje está cheio de novidade. E a primeira novidade de hoje é o quê? Eu recebi um presente aqui da Magnetron e a gente vai abrir junto aqui o que está chegando de novidade aqui para a gente. E sem contar que tem muita pergunta bacana aqui hoje. Vocês gostaram da live de ontem? Foi sensacional, não foi? Foi mais de 40 minutos aí de pura interatividade e muita pergunta aí que eu respondi. Um grande abraço aí a todos que participaram, ok? Então vamos para o vídeo aí para a gente abrir esse presentinho aqui e saber o que a Magnetron mandou para a gente. Bora para o vídeo? Então bora lá, que eu estou morrendo de curiosidade para saber o que é. Vamos lá? Botem até meu nome aqui. Vamos lá, chegou aqui um envelope. Vamos ver o que temos aqui. Um motor de partida da CG. 150. Ah, dá para a Bross. Conjunto de tampa e travas. Esse aqui é bem bacana. Já é um conjunto de... Se você quer trocar aí da sua motocicleta, você já troca tudo para ficar a mesma chave. Olha só. Veja que bacana, ó. Olha aí só. Aí aqui, ó. Vem com a chavinha. Legal. Isso aqui é muito, muito, muito interessante. Isso aqui, quando você vai trocar aí a ignição, trocar a chave, o que quebrou, o que você perdeu. É bom trocar tudo aí, vem tampa de tanque, a ignição e até a travinha do capacete, ó. Muito legal. Bacana esse kit aqui, gostei. Esse aqui servem, hein? Bross 2009 Mix da Brossinha. Relé de partida da Bross. Estator. E uma velinha aí, a vela de ignição da Magnetron de Lidia, muito boa. Eu coloquei naquela motinha nossa, na YBR, que a gente passou ela para 150, ficou top. Vamos ver mais aqui. Olha aqui que bacana, galera, olha. Obrigado aí, Magnetron, ó. Isso aqui é artigo de luxo que está tendo no mercado aí, hein? Álcool em gel 70, para proteger aí. E um sabonete líquido antibacteriano. Legal, obrigado. Vai ser bem útil mesmo. Vamos lá, né? Vamos fazer até uso aqui do álcool em gel, porque a caixa chegou agora do correio, né? Ó. Valeu, muito obrigado, viu, Magnetron? Vamos ver o que tem nesse envelope aqui? Olha lá. Ó, veio um... Uma cartinha aqui, ó. Vamos lá, o que está escrito aqui. E aí, Flaviano, beleza? Em respeito às medidas de prevenção ao novo coronavírus, e visando a integridade dos nossos colaboradores, clientes e parceiros, a Magnetron informa que está tomando alguns atitudes para ajudar a combater o coronavírus, o COVID-19. Continuamos com as portas abertas, seguindo todos os protocolos e orientações de segurança dos órgãos responsáveis, pois sabemos a importância da Magnetron nesse momento de crise. Os motociclistas estão mais atuantes do que nunca, e o mercado precisa de peças de reposição de qualidade. A Magnetron tem um papel fundamental neste momento, e somente com a ajuda e dedicação de todos, vamos passar por essa crise. Por isso, estamos enviando para você um pequeno kit de higienização das mãos, pois acreditamos que uma das melhores formas de combate ao vírus é a prevenção. Vamos usar o nosso poder de comunicação para conscientizar as pessoas, manter esse hábito, e assim combater a propagação desse vírus. Juntos somos mais fortes, conte sempre com a gente. Um forte abraço, equipe Magnetron. Muito obrigado aí, viu Magnetron? Fiquei bem satisfeito aí com os presentes, tá? E ela mandou aqui também, ó, outra cartinha aqui, vamos lá. E aí, Flamiano, beleza? A apresentação dos nossos mais novos materiais vai ajudar muito o dia a dia dos motomecânicos. O mapa da moto Magnetron. Um material para auxiliar na identificação das peças Magnetron, que dispõe de mais de 1.700 itens para 5.000 modelos de motos. No mês de abril, a moto destaque é a Honda NXR 150 Bros. Ah, por isso que mandou aqui algumas peças da Bros que tem no catálogo da Magnetron. Então, foi por isso que veio as peças da Bros aqui. Além do mapa da moto customizado, você também terá recebido alguns produtos compatíveis com esse modelo. Viu? É a Magnetron, mais uma vez, pensando como facilitar a vida do motomecânico. Lembre-se de compartilhar essa novidade com seus seguidores. Um forte abraço a toda a equipe da Magnetron. É isso aí. Aí aqui, mandou um mapa. Esse mapa aqui que ele está falando aqui nessa carta. E eles devem lançar aí para todos os motocicletas que tem no catálogo. Vai ficar bonito. Eu vou fazer uma pasta só de mapa desses aqui para a gente saber. Vamos supor, ah, eu preciso de tal peça dessa motocicleta. Aí aqui já tem as peças da Magnetron que são inclusas nessa motocicleta aqui. Muito bacana. Gostei bastante. Até que vem cá, minha logomarga aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Vai ser muito útil aqui. Vou colocar em uma pastinha para meter todas as motocicletas que vocês forem colocando em catálogo. Beleza? Então, aí ó, sabonetinho, álcool em gel. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos agora para o Flaviano Responde aí, né? Chega de festa. Vamos lá. O Alexandre Souza foi o primeiro a perguntar aqui. Ele colocou hashtag Flaviano Responde. E perguntou, bom dia Flaviano. Estou com problema. Troquei os discos de embreagem da minha CBX 250 Twister. Só que agora está muito duro para passar as marchas com ela parada. Tem que fazer força no pedal até estralar. E a sexta marcha não engata. E minha moto está sem força. Já regulei o carburador, já fiz pastilhamento nas válvulas, troquei vela. E a única coisa que não fiz foi olhar o pistão e a camisa. Não era para minha moto ficar fraca desse jeito. Ô Alexandre, boa ideia sua aí. Se você já trocou a embreagem, o fato dela estar garrando aí, pode ser o quê? Quer ver? Eu tenho que ir até uma campana da sua motocicleta. Essa campana aqui é de uma Twister. Dê uma olhada, na hora que você desplanchar a tampa aí e tirar a embreagem novamente. Se não está muito marcada, é essa parte aqui da sua campana. Por quê? Porque ela tem que ficar 100% lisa para os discos deslizarem aqui harmonicamente. Bem fácil ele deslizar aqui. Então, se tiver alguma marca aqui, pode estar agarrando o disco e dificultando aí a troca de marcha. Você entendeu? Então, para você resolver isso, você retira a campana, passa uma lima bem fininha aqui, nessa parte aqui da campana. Para o disco deslizar aqui e não agarrar em parte nenhuma. É só passar uma lima bem fininha aqui, até deixar bem lisinho. Não é para desbastar, para você gastar material à vontade aqui não. É só para tirar as marcas mesmo. Ok? Aí, eu acredito que sua moto vai passar as marchas aí bem tranquilo. Ok? Agora, a questão de força da sua motocicleta aí, se ela ainda continua fraca, mesmo depois que você trocou a embreagem. Dá uma olhada na compressão desse motor. Você vai medir ali, direto na vela, né? Coloca ali um compressímetro e um manômetro, né? Você vai ter que ter ali na Twister. Se eu não me engano, quer ver, eu vou olhar aqui no manual dela. A compressão do cilindro aí da Twister é 163,6 PSI. Então, põe um manômetro lá e mede se está dando no mínimo isso aí, né? Para a sua motocicleta estar com a força total ali no motor. Ok? Grande abraço aí. Espero que você consiga resolver o problema da sua moto aí, tá? Valeu! A próxima aqui, a pergunta é do Ciro Furlanetor. Ele colocou a hashtag, Flaviano responde. Tem uma Phaser 2011. O macador de combustível não está marcando nada. A troca da boia, eu tenho que trocar toda a bomba de combustível? Ou eu consigo trocar somente a boia? Ô Ciro, você consegue sim trocar somente a boia, tá? Porque a injeção, a boia, a bomba de combustível, eu tenho uma bomba aqui, essa bomba é de CG, ok? Então, aqui ó, essa bomba aqui, ela é toda desmontável. Tá vendo? Tira o refil, você desmonta a bomba toda. E aqui, ó, a parte da boia, ela é destacável aqui também, ó, né? Você vê que tem os pinos aqui atrás, ó? É só comprimir esses pinos aqui e puxar que essa boia solta, né? Aqui está a ligação dela, ela solta daqui. Então, você pode comprar a boia separada aqui, ó, tá vendo? Essa boinha aqui separada, desmontar lá a sua bomba, tá? Se o corpo dela estiver intacto, você consegue sim fazer a substituição somente da boia de combustível aí. Ok? Espero que você consiga fazer o reparo aí na sua motocicleta e ela volte a marcar. Bacana? Obrigado aí pela pergunta. E mais um aqui é o Grande Fister. Fala Araújo, gostaria de tirar uma dúvida. Minha tornada está muito baixa. Eu levantei a mola dela para ver se resolvia, mas não solucionou 100%. E o amortecedor não está ruim. Alguma dica que eu possa fazer? Ô, meu amigo, é o seguinte. Essa mola que a gente tem no amortecedor, aquela regulagem ali, Aquela regulagem é para peso, tá? Ela não vai aumentar a altura da sua motocicleta não, ok? Ele é para você deixar o amortecedor mais firme ou deixar ele mais maleável. Se a sua motocicleta aí está muito baixa, com certeza o seu amortecedor, ele já não está tão bom não, tá? Você vai ter ou fazer a substituição desse amortecedor, certo? Ou se não, você pode fazer o quê? Colocar um alongador, que é essa pecinha aí que se encontra no mercado aí, Para alongar as motocicletas aí e deixarem elas mais altas. Isso aí é feito muito em moto de trilha, né? Deixar a traseira dela mais alta ali para ficar mais confortável nas trilhas. Mas se for o caso da sua motocicleta aí, seria uma boa pedida você colocar o alongador. Beleza? Então, pessoal, agora eu vou deixar alguns salves. Salves aqui das pessoas que sempre deixam mensagem aqui para mim, tá? A primeira mensagem aqui vai para o Moza Cavalcante. Bom dia, meu amigo. Estou inscrito no seu curso hoje. Curto muito os seus vídeos. Espero desenvolver o máximo possível através de suas aulas. Estou inscrito também no canal. Sou de Olinda, Pernambuco, terra do frevo. Ô, meu amigo. Ô, Moza, muito obrigado aí por estar participando do curso. Fico muito feliz aí que você tenha entrado. Espero que seja um diferencial aí na sua vida, tá bom? E pode contar comigo aí. Você tem aí o meu contato direto. Eu estou aqui à disposição para te ajudar da melhor forma possível aí nessa nova caminhada sua. Tá bom? E também quero deixar aqui um grande abraço aí a todo o pessoal de Olinda, Pernambuco. A terra do frevo aí do meu amigo Moza, tá? Um grande abraço. Um salve. E o próximo aqui é o Deusdete Gomes Silva. Professor, manda um salve. Deusdete, olha só, a gente está dando só aluno aqui do curso. Deusdete, ele é aluno do curso. Um grande abraço aí. Um salve para você, viu, Deusdete? Um salve aí. E por fim aqui é o Fábio de Brito Beluzi. Super like, amigo. Tamo junto. Um forte abraço. Primeiro a comentar. Muito obrigado aí, viu, Fábio? Fico feliz aí que você tenha conseguido hoje ser o primeiro, tá? Um grande abraço aí. E um salve. Então, pessoal, por hoje eu vou ficar por aqui. Certo aí que eu sou merecedor do seu like, do seu compartilhamento. E se você não for inscrito, se inscreva nesse canal. A gente tem vídeos aqui diários falando sobre o metacicleta. E aos sábados a gente põe a mão na graxa, sempre tentando trazer um conteúdo aí de primeira para vocês. Ok? Ah, e não se esqueça, ó. Lave bem as mãos, tá? Grande abraço. E aí